Fiquei a ilusão de que ser homem bastaria Que o mundo mais bonito tudo me daria O que eu quisesse ter Que nada Minha porção, mulher, que a tensão se desguardará É a porção melhor que traga em mim agora É o que me faz viver Quem dera Pusesse tudo homem compreender o mãe Quem dera Cedo verão A porção da primavera E só por ela ser Quem sai O super-homem vem a nos retribuir a glória Mudando como Deus O curso da história Por causa da mulher A porção da primavera Quem sabe O super-homem vem a nos retribuir a glória Mudando como Deus O curso da história Por causa da mulher O super-homem vem a nos retribuir a glória O super-homem vem a nos retribuir a glória Obrigada.